Atormentar a sua vida, a gente tem que fazer isso bem. Agora você vai se espalfar em três dimensões. Vai se arrebentar com 360 graus de movimento. E vai se esbugalhar com uma imagem muito melhor. Tudo isso para que você, nossa razão de ser, é o Insta de 64. Você nunca apanhou com tanta tecnologia. É o Insta de 64.